Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Indaiatuba e do canal Dicas para Violinistas do YouTube. Bom, e nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre um assunto, trazer um tema aqui para falar para vocês a minha visão sobre isso, que é o quê? As pessoas me perguntam, muitas vezes, e talvez se você seja músico profissional, as pessoas talvez tenham falado isso para você também. As pessoas perguntam assim, Ricardo, você só toca violino ou você trabalha também? Ou perguntas do tipo assim, Ricardo, você só dá aula ou você também trabalha? E isso são as crianças pequenas, que às vezes também não tem muita ideia do que estão falando, não sabem muito bem. E também adultos, as pessoas falam, mas eu acredito, sempre que não é querendo falar que você é um vagabundo. Não, elas não têm, e eu tenho uma visão, por que as pessoas pensam assim? Por que as pessoas têm a ideia de que o músico é vagabundo? Bom, eu acho, primeira coisa, que o músico não se valoriza. Não todos, é claro. Mas o músico não se valoriza. Está faltando o músico se valorizar. É parar. Esses dias, eu vi um anúncio, um colega me mandou uma foto no WhatsApp, de assim, aula de violão por R$ 9,90 por mês, assistência 24 horas, tudo online. A hora que você precisar, você manda uma mensagem que o professor vai te responder. Gente, R$ 9,90 por mês? Como assim? Com R$ 9,90 por mês, o cara não compra nenhuma corda, talvez, do violão. Como que ele vai dar aula por R$ 9,90? Não tem como. Então, são coisas como essa, que fazem o músico ser desvalorizado. Outras, também, são os músicos curiosos, os músicos autodidatas, que eu acredito que tenha, que dá para ter o músico autodidata. Ele que estuda sozinho, ele nunca fez aula. Porém, são pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. O que a gente vê muito por aí, outra pergunta que as pessoas fazem para entrar nesse assunto é Você só toca violino? E eu fico pensando, meu Deus do céu, eu tive que estudar tanto para poder só tocar violino. Por que será que a pessoa está perguntando isso? Será que eu fui muito vagabundo? Eu tinha que ter tocado mais uns dois, três instrumentos? Por quê? Porque tem aquele cara que toca tudo. Ah, eu tenho meu vizinho, eu tenho meu primo. Nossa, ele toca tudo. Toca violão, toca guitarra, toca baixo, toca sax. Nossa, ele toca tudo. Tudo flauta, mas é o cara medíocre. Ele toca tudo mais ou menos. Tudo ele toca mais ou menos. Não estou falando que ele está errado. Talvez para ele se divertir, para ele tocar para a família, numa reunião de família, na escola. Tudo bem. Vai lá e faz. Ótimo. Agora, o que eu tenho visto muito por aí, que a gente tem visto, são pessoas que fazem desse tipo, colocando-se à disposição para tocar em casamento, para dar aula. Nossa, a gente está vendo cada coisa na internet, esses tempos aí, esses últimos um ano aí. Cada pessoa que não está sabendo nem tocar, a pessoa começa a gravar tocando, está tudo desafinado. E a pessoa está vendendo um curso para ensinar violino, e não sei quantas semanas você vai passar do nível iniciante para o intermediário. Meu Deus do céu. A gente teve que estudar tanto, para poder passar do nível iniciante para o intermediário, para depois avançar, para você conseguir as coisas. E uma pessoa vem e propõe semanas de dicas dela, para poder passar, para poder ensinar você a tocar muito bem. Sendo que ela não toca, né? Eu penso assim, esse tipo de coisa. Como que eu vou fazer vídeo aqui, te ensinando a ficar milionário? Eu não posso, porque eu não sou milionário. Entendeu? Como que eu vou te ensinar a ganhar muito dinheiro, se eu não ganho muito dinheiro? Como que eu vou te ensinar a tocar flauta, se eu não toco flauta? Como que eu vou te ensinar a tocar violino, se eu não sei tocar violino? Então, como eu sei tocar violino? Como eu sei dar aula? Eu tenho resultados que comprovam que eu sei dar aula. Eu trabalho com isso, eu vivo disso. Então, eu comprovo que eu consigo viver, a minha profissão é essa. Então, eu posso fazer isso. Me dá o direito, eu sinto que me dá o direito, né? Não que eu estou falando que as pessoas não têm o direito. Esse é o lado ruim da internet. As pessoas têm o direito de produzir o conteúdo que elas quiserem. Só que, às vezes, isso acaba caindo na visão de pessoas que não têm tanta referência e isso atrapalha muito a vida das pessoas. Não tenho dúvida. Mas, falando então disso, do porquê você só toca violino ou você só dá aula no trabalho, né? Por causa disso. Porque tem as pessoas, tem os músicos amadores, né? É como tem também no esporte os atletas amadores, né? Eu comecei a andar de bike, montando bike. E estou andando e gosto. Eu já fui fazer uma prova e tal. Então, é legal isso. Mas, eu sei me pôr no meu lugar como atleta amador, né? Nem atleta não considero ainda, talvez. Porque comecei agora, não faz nem um ano que eu estou fazendo isso, tá? Eu não quero desanimar ninguém. Eu acho que todo mundo tem que ir atrás das coisas, né? Mas, tem que ir atrás, fazer o que gosta. Enfim, mas cuidado. Porque, senão, você desvaloriza toda uma categoria de pessoas, né? Então, tem aquele cara que ele trabalha lá na empresa, lá que ele trabalha. E aí, de noite, às vezes, ele dá uma aulinha. Eu não estou falando de aula na igreja. Se você é um cara que você trabalha numa empresa, você não é violinista profissional. Mas, na tua igreja, te puseram lá de instrutor para você ensinar violino. Eu acho isso legal. Ótimo. Parabéns. Vai lá, né? Procura na internet hoje. Tem tanta coisa para se capacitar, para você poder dar aula bem. E vai lá e faz o seu melhor. Agora, eu estou falando de gente que vai cobrar por isso. Aí, então, as pessoas olham, veem aquele sacana que vai no casamento aí, que nem a gente já tem visto vários vídeos aí. O cara vai, papapá, não consegue tocar o trompete, né? Ou vai tocar violino, desafina tudo, né? Então, é por causa dessas pessoas que eu acredito que muita gente fala assim, Ah, você só trabalha? Você só dá aula ou você trabalha? As pessoas não levam a sério. Eu acho que, meu Deus do céu, tem dia, por exemplo, de quarta-feira aqui, que eu dou aula o dia inteiro, de manhã, de tarde e à noite. Saio do estúdio 9 horas da noite. E a pessoa fala assim, Ah, você só dá aula ou você trabalha? Eu falo, não, só dou aula, sou meio vagabundão, eu gosto de ficar de boa. Ok? Só dou aula e faço vídeo para o YouTube lá, para dar umas dicas para o pessoal. Então, se você é um músico, valorize-se, né? Outra coisa é o músico que ele... Como que eu vou me valorizar, Ricardo? Eu estou músico, estou começando. O músico, ele cobra 250 reais, né? Mais ou menos, isso varia de cada lugar, mas... Mais ou menos, hoje, o cachê de 250 reais aí, entre 200 e 300, sei lá, talvez mais, menos, para tocar num casamento, onde ele fica uma hora lá e ele gasta o tempo para ir e o tempo para voltar. Ou seja, vamos colocar duas horas de serviço, né? Duas horas de serviço, ele cobra 250 reais. Duas horas. Daí, ele pega um aluno para dar aula e ele acha que se ele cobrar 250 reais por mês, é muito. Nossa, o pai não vai querer pagar porque 250 reais, aí ele começa a cobrar 100, 120, 150 reais. E aí, se ele dá aula de uma hora, ele dá quatro horas, pelo menos, por mês de aula. Então, ele trabalhou quatro horas e ganhou 150 reais. Aí, ele vai no casamento e ganhou 250. Não faz sentido, você entendeu? Então, as pessoas não sabem valorizar o próprio trabalho. Então, valorize o seu próprio trabalho. É claro, não é para você cobrar muito mais pelo que você faz, não. Você tem que cobrar um valor justo. Pesquise o mercado, veja como está, né? E se você tem um diferencial a mais do que todo mundo, você tem que cobrar mais por isso. É óbvio. Certo? Então, essa é a minha dica. Esse é o meu tema que eu queria falar. Então, cuidado. Se você conhece um músico, às vezes, eu não ligo de verdade que as pessoas falam isso. Não levo a sério, não fico chateado. Mas, talvez, às vezes, tem alguma pessoa que pode ligar se você falar. Você trabalha ou você só toca violino? Tá bom? Então, cuidado, porque para algumas pessoas, esse é o trabalho delas. Como para mim. Tocar violino é o meu trabalho. Certo? Então, muito obrigado. Dá um like no vídeo. Curte, compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. E tem o nosso grupo Dicas para Violinistas, Centro Suzuki Indratuba, no Facebook. Você pode acessar lá que aí você entra para o grupo. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.